Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra primeira edição do nosso Giro de Notícias dessa segunda-feira, a primeira edição da semana. E como eu faço em todo início de semana, desejo pra você uma ótima semana e que você consiga realizar todos os seus projetos pessoais e profissionais. Vamos aqui falar de Vasco da Gama, porque tem muita coisa pra gente falar. Ontem teve carta de Josh Wander pra Torceira do Vasco, o dono da 777 mandou ali um recado pra Torceira do Vasco. Nessa carta ele também confirma a efetivação de Lúcio Barbosa como CEO do Vasco, né? Ele que tava como CEO interino, enfim. E manda um recado ali da reestruturação do projeto do Vasco, etc e tal. A gente vai ler essa carta aqui do Josh Wander. A gente vai falar sobre o Praxedes, agora está oficializado, né? O Vasco conseguiu ali acertar realmente a renovação do empréstimo do Praxedes com o Red Bull Bragantino. Vamos falar sobre Cuédiar. O Vasco avançando pra tentar a contratação do Cuédiar, ex-Flamengo. Parece que a coisa está realmente próxima aí de acontecer. Vamos falar sobre Alain também, né? Jogador que tá na mira do Botafogo e também tem o interesse do Vasco. Enfim, bastante coisa pra gente atualizar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante. E conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da 1xbet e aqui no comentário fixo tem o link da 1xbet e tem também o código promocional aqui do canal Machão da Gama. Você utilizando o nosso código promocional, o seu primeiro depósito lá na 1xbet dobra até 1.200 reais, beleza? 1xbet, parceiro aqui do canal Machão da Gama e o link tá aqui no comentário fixo. Bom, vamos começar falando aqui sobre Praxedes, né? O volante Praxedes realmente continua no Vasco pra temporada de 2024. Enfim, Vasco e o Bragantino já estavam praticamente acertados, né? Tanto que o Praxedes foi liberado pra participar da pré-temporada do Vasco, mesmo ainda sem ter o novo contrato de empréstimo com o Vasco da Gama. Porém, de acordo com o Globosport.com, Vasco e Bragantino colocaram os últimos pingos nos is neste domingo e oficializaram o novo empréstimo do Praxedes, que vai ficar no Vasco por mais uma temporada. Com os contratos assinados, o anúncio da permanência do Praxedes deve acontecer em breve. Com a autorização do Bragantino, o Praxedes viajou na semana passada com o Vasco para a pré-temporada em Punta del Leste, no Uruguai, enquanto os clubes estavam ali resolvendo as últimas burocracias. Por esse motivo, o volante não apareceu em nenhum material divulgado pelo Vasco, né? Nenhuma foto, nenhum vídeo, porque o contrato ainda não estava totalmente sacramentado. O acerto para o novo empréstimo ocorreu ainda em dezembro, mas ainda havia ali algumas questões para serem resolvidas. A oficialização do acordo levou algum tempo, porque estavam ali ajustando algumas cláusulas, e também porque o Red Bull Bragantino colocou ele como alternativa para o Praxedes dele ser emprestado para qualquer outra equipe do grupo Red Bull, né? Tem o Red Bull da Alemanha, o Red Bull da Áustria, mas o jogador bateu o pé e disse que o desejo dele era continuar no Vasco da Gama. A convicção do Praxedes em ficar no Vasco foi determinante para poder fechar o negócio. O Vasco vai pagar cerca de R$ 1 milhão ao Bragantino pelo novo empréstimo, e já o valor para ativar a opção de compra no fim do contrato caiu de R$ 5 para R$ 3 milhões de euros, cerca de R$ 16 milhões na cotação atual. Então, Praxedes permanece no Vasco agora oficial para a temporada de 2024. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre negociações, a gente vai falar sobre o jogador, a gente vai falar sobre o coediar, que é um tema importante, né? E está esquentando essa história do coediar. Mas antes, vamos falar de 777, meu amigo, porque ontem, no domingão, Josh Wander, no site oficial do Vasco, divulgou ali uma carta aos vascaínos, e a gente vai ler agora essa carta do presidente, né? do dono da 777. Na carta, ele confirma a efetivação do Lúcio Barbosa, pede paciência aos vascaínos, e diz que o Vasco está no caminho certo de reestruturação. Bom, vamos lá. Vamos ver o que disse Josh Wander nessa carta. Vascaínos, amigos, à medida que a pré-temporada acontece, queria aproveitar a oportunidade para falar diretamente com vocês. Primeiramente, quero estender minhas sinceras felicitações a Ramon Dias, sua equipe e nosso elenco por seus esforços louváveis em terminar a temporada em uma posição mais forte. Estou cheio de gratidão e imenso de orgulho pelas conquistas coletivas do nosso clube e da nossa comunidade. Desde jogadores excepcionais, treinadores e equipe, até o apoio inabalável de vocês, nossos dedicados fãs. Juntos, estamos traçando um rumo em direção a um futuro longo, estável e bem-sucedido dentro e fora de campo. Embora seja desanimador que o nosso destino tenha dependido da última partida, fico feliz em ver que a ação decisiva tomada no meio do ano trouxe passos muito necessários para uma mudança contínua e positiva. Para essa temporada, estamos trabalhando ardualmente para fortalecer e melhorar o nosso elenco, para ser competitivo durante os torneios do Campeonato Carioca, Brasileirão e Copa do Brasil de 2024. O trabalho do nosso recém-nomeado diretor esportivo Alexandre Matos já pode ser visto com importantes renovações e adições à equipe e à comissão técnica. E tenho certeza que ele continuará fazendo um ótimo trabalho. Fora de campo, temos muito do que nos orgulhar como organização enquanto nos esforçamos para reconstruir as finanças do Vasco. Este é um novo Vasco, que é profissional e financeiramente sustentável. Até o final de 2023, aumentamos as receitas em mais de 60%, reduzimos nossas dívidas em cerca de 100 milhões de reais e aumentamos o valor dos jogadores em mais de 200%. Esperamos estar ainda melhores até o final de 2024, liderados pelo CEO da Vasco Saf, Lúcio Barbosa, e pela CFO, Kátia dos Santos, que passam de funções interinas para permanentes. A dedicação inabalável deles em estabilizar a Vasco Saf conquistou a minha total confiança e apoio. Aguardamos com expectativa o diálogo positivo, contínuo com a nova equipe de liderança da associação, assim como tivemos com o presidente Salgado e sua equipe nos últimos 18 meses. Acreditamos que um Vasco forte vem de uma colaboração estreita entre a Saf e a associação. E sempre faremos o nosso melhor para preservar e melhorar isso. Nossos melhores votos ao novo presidente, Pedrinho. Nos 18 meses de criação da Vasco Saf, fizemos um progresso substancial ao abordar a situação desafiadora enfrentada pelo clube. No entanto, reconhecendo que ainda há muito trabalho pela frente, quero assegurar que o nosso compromisso com o Vasco é duradouro. Eu e a equipe da 777 estamos determinados a fornecer ao clube uma base financeira sólida, que é fundamental para garantir o sucesso sustentável por muitos anos. Olhando para a próxima temporada, nosso foco permanece em melhorar o desempenho dentro e fora de campo. Como sempre, estamos dedicados a aproveitar todas as oportunidades para aprimorar o clube. Foi o que disse Josh Wander em carta aos vascaínos. Bom, o que a gente pode aqui tirar de informação dessa carta é a efetivação de Luiz Barbosa agora como CEO, não mais como CEO interino. A Cátia dos Santos também. Ele parabeniza ali o Ramon Dias. Dá boas-vindas ao Pedrinho, tentando estreitar os laços também ali com o novo presidente da associação. Enfim, um recado aí do Josh Wander para a comunidade vascaína. O que você achou? Deixa aqui nos comentários. Bom, vamos falar agora aqui sobre Cuejar e Alain. A informação que a gente tem é que Alain e Cuejar são dois nomes que foram aprovados pela Comissão de Futebol do Vasco da Gama e foram encaminhados ali a 777 para aprovação do grupo. Sobre o Cuejar, que está mais quente, o Alain parece que está mais próximo do Botafogo. Mas em relação ao Cuejar, a situação é a seguinte. A comissão técnica quer muito o jogador. Ramon Dias gosta muito do jogador. E o jogador também se mostra disposto a vir e até baixar o salário em relação ao que ganha lá no Al-Shabaab. Agora é um trabalho ali de convencimento para a 777 fazer o investimento e trazer o Cuejar. Segundo a Itatiaia, publicaram hoje pela manhã, o Vasco inclusive já acertou praticamente tudo com o Gustavo Cuejar. Entre o jogador, o clube carioca e os árabes, já estaria tudo bem encaminhado. E agora o Alexandre Matos conversa com a 777 para fazer esse investimento no jogador. E a proposta do Vasco para contratar o colombiano gira em torno de 1 milhão e 300 mil euros. Algo em torno de 7 milhões de reais. Valores semelhantes ao que o Al-Shabaab desembolsou ali para poder contratar o jogador. Então a coisa com o Cuejar está esquentando e o colombiano pode pintar no Vasco da Gama. O investimento é baixo, 1 milhão e 300 mil euros, 7 milhões de reais. Então acredito que não vai ser muito difícil convencer os gringos da 777 a fazer esse investimento no Cuejar. Vamos aguardar. Tendo mais informações, a gente traz aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva. Saudações. Até a próxima. Fui.